Mel, humaniza-te. Agora o realizador quer que eu fale do 5G e da realidade virtual onde eu vou ser uma princesa sereia. Mas eu vou fazer o mínimo dos mínimos. É que não mexo nem um grão de areia. Este verão faz o mínimo. E fica 5G ready com um Samsung Galaxy S21 Ultra 5G com retoma, com oferta de 50 GB e preço mínimo garantido.